Eu falo pra você Parceiro eu não me iludo Help, 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 help Help, help, help do Marreta que partiu pro Jorge Turco Eu falo pra você Parceiro eu não me iludo Help, help, help do Marreta que partiu pro Jorge Turco Eu falo pra você O Jorge Turco já é bom O Marreta que tomou Que lindo O Marreta que tomou O Marreta que tomou Que lindo Tem pouco você copia Eu crio o que quer Prazer digital Eu falo pra você Parceiro eu não me iludo Help, 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 help do Marreta que partiu pro Jorge Turco Segura, moleque Parcer digital Eu falo pra você Parceiro eu não me iludo É o bonde do Marreta que partiu pro Jorge Turco Você aqui tá cego Eu falo pra você Eu falo pra você Eu falo pra você Eu falo pra você O Jorge Turco O Jorge Turco já é nosso O Marreta que tomou Que lindo O Marreta que tomou O Jorge Turco já é nosso O Marreta que tomou Que lindo Aí Só não pode copiar Seu pai Graças